Vereador Geraldo Schultz, PP, São José. Boa noite ao presidente, às vereadoras, vereadores, aos munícipes aqui presentes, à base sindical aqui presente, à base sindicalista do Estado, aos que os munícipes que nos acompanham pela TV Câmara. Em primeiro lugar, eu queria refazer o convite que amanhã acontecerá aqui neste plenário, a partir das 19 horas, a oficina de etapa preparatória para a Conferência Nacional para a Democratização da Comunicação Social do Nosso País, a CONCICOM, e entre outros o companheiro Enidir, que está convidando inclusive as vereadoras, vereadores, que, na unida opinião deste vereador, muita coisa avançou no nosso país, no governo Lula, mas se tem um gargalo, se tem uma coisa que precisa, um setor que precisa avançar muito ainda nesse país, é a questão da comunicação social. Segundo, eu já fiz um pronunciamento na última reunião, na última sessão ordinária dessa Câmara, sobre o projeto do prefeito municipal que trata da questão da representação sindical dos municipais trabalhadores do nosso município, dos trabalhadores da nossa rede municipal. E quero deixar claro que, entre outras questões, eu também tive a possibilidade, encontrei-me com o secretário de comunicação do município, o Gelspo Albuquerque, que, inclusive, é da direção do Partido Socialista Brasileiro, onde deixei para ele a importância da retomada do diálogo dos representantes sindicais dos nossos municípios com o prefeito para chegarem a bom termo nessa discussão. Olhando, inclusive, melhor a atual legislação, aí com o companheiro Batista, de fato, há uma, não é nem confusão, há uma extensão que confunde a representação sindical com a representação de conselheiros para a regulamentação que controla profissões, tipo o Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Enfermagem, os conselhos em geral. Então, de fato, existe essa situação. Mas a questão central, e essa é a questão central, a necessidade de manter a questão da liberdade de organização sindical em nosso município, que é uma conquista dura que a gente manteve. Inclusive, no início, antes da sessão plenária, conversei com o Neri Amaral, nosso novo vereador do PMDB, que coloca a necessidade da possibilidade de um assinar um entendimento, que, inclusive, não vou fazer dele pararmos, mas vou, inclusive, mais se pronunciar a respeito. Mas nós claramente deixamos que a necessidade de entendimento para manter as liberdades democráticas e a liberdade de representação sindical presente no nosso município. Bom, desculpa, hoje vai estar difícil. Eu estou entrando com um projeto de lei que dispõe sobre as questões de um novo ordenamento jurídico em nosso município, que, segundo alguns levantamentos feitos por nós e por nossa assessoria, a necessidade da regulamentação, da coletânea, compilação e, principalmente, a consolidação das leis do nosso município. Na verdade, existem situações que eu tive, inclusive, em tratativas com representantes da assessoria jurídica aqui da nossa casa legislativa, a nossa procuradoria, a necessidade, inclusive, principalmente da consolidação. Hoje, existem dificuldades, inclusive, de saber sobre a mesma matéria, existem interfaces de leis aprovadas que se contrapõem a outras. E esse mecanismo de, principalmente, de consolidação, consolidação vai deixar claro o que está vigente no município, sobre todos os aspectos de legislação. Todos. Desde a questão do Código Tributário, da questão das leis que falam sobre a ocupação do solo, sobre os planos diretores, o plano diretor que existe numa mesma rua, às vezes, diferenciação de legislação. Então, a necessidade dessa consolidação da lei é fundamental para, não só nós, os legisladores, mas, principalmente, todos os nossos eventos, saber o que está em vigor na nossa cidade. Não é uma autoria inédita ou insólita desse vereador, é uma situação que várias câmaras municipais ali no Brasil já as têm consolidadas e, principalmente, muitas outras, inclusive, de parte menor que a do nosso município já tem. Então, é o conhecimento do que existe de concreto. Nesse esforço, existe, aqui, e aí, relembrando os esforços de quem tentou fazer alguma coisa sobre essa matéria, que é difícil, o nosso vereador Carlos Asselino, enquanto presidente dessa Câmara, ele fez o índice remissivo, às vezes, de 48 a 2001. E, inclusive, segundo ele, várias, claramente, já superadas em termos de legislação. Também, nós temos uma digitalização das leis, mas, uma digitalização. E, segundo informações que nós temos, inclusive, tem leis que a Câmara aprovou e, até hoje, não se sabe se o veto já voltou para cá, se não voltou. Então, nós precisamos fazer um esforço. Inclusive, vai precisar de uma parceria, vai precisar de uma parceria com o Executivo para fazer, principalmente, a consolidação. Então, coletânea é a reunião de leis, ou de trecho de leis, e suas alterações, ordenadas cronologicamente, que vestem sobre a mesma matéria. Então, tu faz lá todos os projetos de leis que falavam sobre a determinada matéria. A compilação é a reunião, num só texto, de leis e suas alterações. Inclusive, é muito fácil, facilita a vida do legislador, com o objetivo de facilitar a sua consulta sem processo legislativo, sem as substituações das leis compiladas e sem inovação no ordenamento jurídico. E, principalmente, consolidação é a reunião de todas as leis pertinentes a determinada matéria e o único diploma legal, com revogação formal das leis incorporadas à consolidação e sem modificação do alcance nem de interrupção da força normativa dos dispositivos consolidados. Eu não sou causítico, não sou formado na lei do direito, mas isso é básico. Isso é básico para quem quer se legislar e, principalmente, facilitar a vida dos cidadãos que queiram conhecer o que, de fato, está tramitando ou não no nosso município. E, nesse sentido, dando uma sequência, eu já estive conversando com o Departamento Legislativo, inclusive, já tive apoio da presidência da Câmara, do presidente Amaury, estive conversando com o vereador Elie Amaral, sobre a necessidade da constituição do Diário Oficial Eletrônico. Então, já estamos preparando o projeto. Existe, na verdade, um projeto que foi arquivado da autoria do governo anterior. Nós estamos vendo as tentativas legais para resgatar. Porque, não só municípios, você vai, tipo assim, Ribeirão Preto, Porto Alegre, Coletivo, você vai vir várias cidades, você vai lá e está na disposição. E São José ainda é na base do mural. Então, vereador João Dovo, para o nosso munícipe saber, em tempo de internet, em tempo real. Então, esse Diário Oficial, inclusive, não trará despesa nenhuma, porque nós já temos toda uma estrutura pronta em termos de informática, é só fazer uma adequação, nós estamos, estaremos propondo a confecção desse Diário Oficial Eletrônico, que é muito importante para, de fato, termos noção do que acontece. Então, eu queria o apoio, o empenho de todas as vereadoras e vereadoras, para esses dois projetos, só para encerrar, mais de 20 segundos. Tem mais um minuto. Tá, obrigado. Agradeço. Então, é muito importante, é uma matéria que, eu que não sou da área, até me parece um pouco enfadonha, mas necessária, para o clareamento definitivo do que é lei e do que não é lei em São José, e, principalmente, para o conhecimento, em termos real, de todas as publicações, tanto de executivo e de nós, aqui do Legislativo. Muito obrigado a todos e, mais uma vez, experimentando a todos, nossas companheiras e companheiras sindicalistas, aqui presentes nesta noite e os demais.